Minha habilidade suprema está pronta. Lante injeitado. Tempo extra. Eu jogo para ganhar. Não há nada que eu já não tenha visto antes. Fiquem juntos e completaremos. Olá. Todos nós temos uma missão. Oi. Soldados velhos nunca mais. Os adversários atacarão em 30 segundos. Eu preciso de cura. Os adversários estão atacando. Os detenha a casa. Eu preciso de cura. Estou pronto. Mãe? Mãe? Abate duplo! Preciso de cura! Eu preciso de cura! Estou operacional de novo! Transferindo potência para a bandeira frontal! Descolta a ruta! Mora melhorar! Vou nessa! Estimulante! Estou mais forte! Sistema operacional restaurado! Vou botar uma coisinha mais! Todos os sistemas chegam! O sistema vai chegar! Agora eu vou mostrar como se está! Cores ativados! Preciso de cura! Preciso de cura! Corrinho de cura! Eu não tenho cura! É hora de aumentar a pinagem! Agônio! Pagatou o rosto! Vai surpreensar, Múlia! Isso! Obrigada! Pagatou o rosto! Passa por isso! O rosto de Krabitons está pronto! Faltou um 600! Faltou um 70! Eu sou uma convencedora Faltam só 10 seguintes Visor tático ativado Tempo isto A casa chegou ao ponto de me Estou tirada Eu preciso de cura Daria, pronta para o combate Procursores ativados E aí, bruxada Como está? Procursores ligados Matriz de defesa ativada Preciso de cura Sistema operacional restaurado Hora de acertar as suas Pode proletar, meu Deus Todos os sistemas checados Agora eu vou mostrar como se faz Minha habilidade suprema, cabrão Minha habilidade suprema, cabrão Contato visual com o nome Eu vou ter que desligar você Se vocês estão se tornando Minha habilidade suprema Tinha que tenho Com a retira A retira Com a retira Faltam 600 E nós Nunca morrem Vamos para o mercado Vou botar uma coisinha aqui. Vou botar uma coisinha aqui. Heróis nunca morrem. Eu vou botar uma coisinha aqui. 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 Minha habilidade suprema está pronta. 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 O que é isso? 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 O que é isso?